Música Música Aleluia! Música Pois assim comigo eu tenho que esquecer Eu tenho que esquecer Até mais lembrança antiga Tomar de mim dançando plano Não para de mim Já é que vai Mas não desiste Eu tô feliz, eu tô feliz De novo, calma! Não vou brincar Todas as vezes eu vou te adorar Me chamo, é pra ir Me chamo, meu irmão Deus se levou de mim Me chamo, é pra ir No tempo que Deus chegou a mim Uma nova história! Aleluia! Uma nova história! Hoje Deus começa a escrever Aqui em São Paulo! Aleluia! A terra da minha opção! Eu sempre sei! Me chamo, meu irmão Deus se levou de mim Me chamo, meu irmão No tempo que Deus chegou a mim Xarabaracharaman 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 Quero chamar o Léo aqui na frente, Léo Contuminaram Assai Até amanhã! Te diz o Senhor Se prepare porque começa Uma nova fase no teu ministério A sua vida Pensa que te trouxe daquela terra sem propósito Tenho eu um propósito, filho Propósito este de honra De exaltação Voltarás para aquele lugar Mas primeiro vou te honrar Quantas vezes tentaram Entulhar os teus próprios Frustrar os teus sonhos Mas não adianta, filho O que eu tenho contigo ninguém pode tomar Não tem invejoso, frustrado Não tem Aquele que roube aquilo que eu já desentenderei Já decretei para ti, filho Há um decreto Há um decreto assinado por mim Para soube, para ser aeira Se prepara, filho Há um decreto assinado por mim Porque é uma honra Daquele lugar também para ti Foi um váter Lembre-se da visão do vale de ossos secos, farei um demônio, levantarei um monte de exército, até para a noite, ali a cada passo, é ilustição tirada do meio do fogo, é dar a passo, se prepare para levar fogo para alguns lugares. Entrarás naquele pássaro de aço, cruzarás, cruzarás o seu mundo. Cheio ao masai, cheio! E digo assim para ti, aquilo que tu me pedisse por esses dias, já está preparado. Colocarei em tuas mãos, receba também essa chave, desse imóvel. Prepara a festa, porque vamos surpreender aqui. Abre uma porta, a ordem não existe nem parede. Então receba, celebre, celebre minha presença e a minha graça e a minha paz. Revejo sempre em ti, revejo sempre em ti. Receita, 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 receita. A sua perda, 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 a sua perda. E aí, olha lá na sala. Eu queria talvez que eu levantasse ali no ministério, que acesse aqui e abraçasse o meu. Alguém do avô azuleiro aqui rapidinho. Que você vai fazer assim comigo. Me chama pra mim. Me chama pra mim. Eu te engoque. Me chama pra mim. No tempo de Deus hoje Deus não se esqueçou de você, não Deus não se esqueçou de você, não Deus não se esqueçou de você, não